O pessoal do Totten, se puder, se eu tomar uma granada lá no jogo pra dar uma força pro pessoal do meio, dá uma vivinha, né? A granada usa um tirinho de arma primária mesmo, ajuda de toque. Tá valendo. Tá valendo. Olha o Rotuar galera, olha a força! Beleza, beleza! Beleza morreu. M соответ… Boa! Isso aí galera! Vamos lá. Cavaleiro. Três para cada lado para não deixar as caras entrar. Vamos lá. Vai entrando, use Sniper, tira mais. Recapulhado. Isso aí, tio. Beleza, show de bola. Mais duas dessas e já era. Vai, Cavaleiro. Precisa de atenção. Beleza. Beleza, vou tirar. Olha o vetor. Beleza. 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 Cavaleiros 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 Sniper neles, Sniper neles. Show de bola. É só se cuidar agora e ninguém morrer que a gente vai deixar um retorno neles. Falta uma arena só. Falta uma arena só. Falta uma arena só. Fogo no Vector Agora é só ficar tranquilo, vamos para a última arena, sair e matar os cavaleiros e já era, galera. Está ótimo, tio. Beleza. 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 É a última, agora é a hora de estourar as máquinas, vamos lá. Com calma. Beleza. Olha o quarto, cavaleiro. Vai, cavaleiro, dêem. Beleza. Um, dois, três, quatro. Volte para o meio e confirma o dano. Deu certo, deu certo. Vamos lá bater no meio lá. Beleza, isso aí. Um, dois, três, quatro. Olha, estou com um save lá no agora, tenho dois saves no Gorgorote. Tenho dois saves, um com o meu caçador e com o meu arcano no Gorgorote. Valeu. 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 Valeu.